O açúcar também é um amaciador, por isso, eu já falei isso em vídeo, você não pode, por exemplo, provou uma receita, achou muito doce, você não pode tirar o açúcar, tem uma metade, por exemplo, ah, não é muito doce a receita, eu vou tirar, porque o açúcar, ele não é só pra sabor, ele é pra sabor e pra maciez do bolo, ele serve pra dar umidade ao bolo, então você não pode simplesmente tirar o açúcar da tua receita, é, porque você achou muito doce, é melhor você pegar uma outra receita que tenha menos açúcar, porque confeitaria é praticamente uma ciência exata, é tudo pesado milimetricamente como criador de uma receita que tá fazendo uma receita, é balanceado, tem percentual que tem que ter de gordura, tem um percentual que tem que ter de farinha, tem que ter um percentual que tem que ter de líquidos, então isso é muito importante você saber, tá? Tchau!